Pessoal, eu estou aqui no memorial do 11 de setembro. É impressionante o que a gente sente ao entrar nesse lugar. É muito forte, é muito forte. E aqui é onde foi destruída as torres gêmeas. Eles construíram uma piscina que tem o nome de todas as pessoas. Mas, é muito forte, é muito emocionante. É muito emocionante. Ai, que dor. Ai, que dor me tira daqui. Chegou a hora. Por que eu tenho que partir? Deixe-me aqui ficar. Eu quero a minha casa voltar. Não sei o que está acontecendo, mas tem tanta dor e tanto sofrimento. Volta aqui, volta aqui, socorro, socorro. Para. Sente. Cheira. Sinta a dor. Sinta o sofrer. A angústia, o desespero. Que está aqui agora, nesse lugar. Tira-me daqui, socorro. Tira-me daqui. Ah! Eu vou em paz. Cheguei, parei, senti. Sofri. Sumi. Acabou. Tudo em água se transformou. Tudo em água se transformou. Aplausos. Música. Entende.